E aí, chegamos mais uma vez ao Domingo da Alegria, guiados pelo Espírito do Senhor, celebremos este dia santo na alegre espera pelo Cristo, luz do mundo. Seja bem-vindo ao Café com Jesus, neste Domingo da Alegria. Eu sou Padre Gonzaga, se inscreve no canal. E o Evangelho de hoje é João, capítulo 1, versículo do 6 ao 8 e versículo do 19 a 28. O que traz esse texto para nós hoje? Qual é o café que Jesus nos oferece aqui? É o seguinte, que surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunha. Da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Este foi o testemunho de João. Veja bem, e ele testemunhou isso aos judeus, que os judeus questionaram. Ele estava lá em Betânia, e os judeus questionaram ele. Poxa vida, quem és tu? Qual é a sua identidade? Porque você fala que você não é o Messias, você não é Elias, você não é profeta, nem profeta. E você fica, andas batizando para lá e para cá. Quem és tu, afinal? Vamos, abre o jogo. João abre o jogo. Olha aqui o ensinamento para nós aqui, né? De nós termos identidade, de nós mostrar e testemunhar a nossa identidade. João fala assim, Eu sou a voz que grita no deserto, aplanai o caminho do Senhor. Eu sou a voz que grita no deserto, aplanai o caminho do Senhor. E no meio de vós está aquele que vós não conheceis. Olha só. Eu batizo com água, né? Que é o batismo de conversão, que lava, que purifica. João Batista chamava a atenção do povo. Todo mundo, olha, se convertam, né? Muda de mentalidade, muda de vida, porque Deus está chegando. Virá alguém maior do que eu. É o Cristo Salvador. É o Messias. Ele é maior do que eu. Que eu não sou digno nem desamarrar as suas sandálias. Olha que interessante. Dê o testemunho. Chama a atenção. Esse é o ponto fundamental. E a lição que traz para nós aqui? A lição que traz para nós é que nós devemos estarmos sempre alegres. Isso mesmo. Se a nossa vocação é o amor e a nossa missão é amar, a alegria precisa reinar no nosso coração. Seja em qualquer circunstância que nós estejamos firmes na fé, na esperança e no amor. Isso mesmo. Reza. Reza. Reza sem cessar. Ora, oração é o oxigênio do cristão. E dai graças ao Senhor em todas as circunstâncias da sua vida. Não permita o lamento, a murmuração, mas dai graças ao Senhor em todas as circunstâncias. Porque esta é a vontade de Deus, é que nós sejamos testemunha. Veja João Batista. Ele foi testemunha. Ele fala, foi essa voz que gritou no deserto. Então você, seja uma voz que grita no deserto da sua casa, no deserto do seu trabalho, no deserto na comunidade religiosa, no deserto da sociedade. Seja uma voz que grita. Que grita por justiça, por paz, por fraternidade, por vida, que haja vida. E não permita nenhum tipo de maldade, nem na sua mente, no seu coração, não permita nenhum tipo de maldade. Procure examinar sempre, buscar sempre o que é bom para todos, o que é saudável para todos. Não permita que o mal reine, não permita a maldade, não permita o espírito da maldade. Olha que interessante. Veja bem. Seja no espírito. Porque somos espírito, alma e corpo. Então que o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo seja conservado para a vinda do Senhor. Que o seu coração, o coração da sua família, de cada um de nós, esteja preparado para acolher com alegria Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Que o seu coração seja manjedoura para acolher com alegria quem acolher Jesus. Então, que o seu espírito, que a sua alma, o seu corpo sejam conservados para a vinda do Senhor. Conservados para celebrar o Natal com alegria, com alegria, com amor. Isso mesmo, procure fazer uma boa preparação agora nessas duas semanas antes do Natal. E isso, faça uma boa confissão, reconheça os seus pecados. E se teu irmão pecou contra você, perdoa o seu irmão. Vida nova, deixa renascer a alegria do Jesus. Do menino Jesus que reanasça no seu coração, na sua vida, na sua família. Permita isso, que a alegria de Jesus nasça no seu coração. Que o Espírito do Senhor esteja sobre você, sobre a sua família. O Espírito do Senhor está sobre nós, porque nos ungiu para levarmos luz, esperança, vida. Para levarmos a palavra que salva, que ilumina e aquece e liberta. Com isso, eu peço a bênção de Deus sobre você e toda a sua família, por intercessão de Nossa Senhora do Sorriso e de Santa Teresia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Força, coragem, ânimo, alegria!